O que é acompanhando ao vivo pela rede Globo a festa do futebol do Brasil, a despedida de Ziz como jogador profissional, vestindo a camisa do Flamengo, a camisa 10 do Flamengo Essa camisa é importante, muito importante durante muito tempo para a torcida ruronelha e também para a torcida verde e amarela, torcida brasileira Agora está tudo ok para o início do jogo Saiu o Ziz E jogadores do Fluminense aguardando a autorização de Aluísio Viúvi Ele vai autorizar o início do jogo no estádio Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais A torcida do Flamengo Aí a bola no toque início do jogo, daqui para frente a emoção é com a gente Trabalhando o time do Fluminense Entrou pelo meio, o Donizete recebendo falta Renato Gaúcho fazendo reaparecimento aí pelo time do Flamengo Depois da alteração, está chegando aos poucos aí no time rumo do Neves Edson Mariano tocou a bola para Vander Luiz Olha a dúvida da zaga, Renato vai aproveitando Só que chegou lá para tomar o Marcelo Barreto, o árbitro falou que ele cometeu falta E tirou o Renato Gaúcho da jogada A falta na meia direita para a cobrança do time do Flamengo foi feita através do Zico A furada do Josimar e ele arrumou para o jogador do Fluminense O Franklin vai embora Silvio pediu lá pela igreja Bandeira vermelha tem um impedimento O Sérgio Cristiniano E o árbitro Aloysio Biugui acompanhando a marcação do Bandeira Os momentos iniciais do jogo, Flamengo e Fluminense Estádio Juiz de Fora, jogo que marca a despedida de Zico Do futebol profissional Aí o garoto Rogério Trabalhando pela sua intermediária Pertinho dele, Ailton Ele deixa a bola para o Ailton Do lado esquerdozinho No ponto futuro Só que o toque foi Muito forte, você acompanhou Deu tempo a chegada do Edson Mariano E o Fluminense já tenta sair jogando com o Marcelo Barreto pela lateral esquerda O corte no meio do caminho do Renato O lateral cobrado pelo time do Fluminense Ele deu falta de Josimar no jogador Franklin Alexandre Torres recebe e toca a bola para o Edson Mariano A ele aí dominando a bola pelo time do Fluminense Toquinho agora pelo lado esquerdo Do Tonizete O Franklin com o Marcelo Barreto tentando a tabela chegada potencial do Júnior Recuando até o goleiro Zé Carlos Partida que começou com bastante atraso Placar de 0 a 0 até agora Flamengo e Fluminense Você acompanha o futebol do Brasil ao vivo pela Rede Globo Aí o Ailton Rogério recebendo, tocando curtinho para o Zico Rogério Esse é Júnior O lançamento longo do Júnior buscando o Zinho O corte de cabeça do Torres O Vitor botou no chão e está aí jogando com o João Santos Donizete buscando o Edson Mariano Tabela dos zagueiros do Fluminense Na frente da área grande E o toque de Edson Mariano para o João Santos Vitor toca a bola, Franklin vira E Torres mete do lado esquerdo Lutando pela porta da bola o Franklin Aí o Renato cometeu a falta Levantou demais a perna O Renato fez apoio nas costas do jogador O Fluminense com a falta O Fluminense vai chegando Bola passando do Silvio Vander Luiz Deu o toque e corre atrás Está ele chegando aí na linha de fundo É um bom ataque do time do Fluminense Cabeçada do Franklin Não deu para o Silvio alcançar Vai jogando o Josimar pelo time do Flamengo Júnior Boa, tinta aí No bate e rebate Ela sobrando para o time do Flamengo O Buzica Zico abriu do lado esquerdo Leonardo vai no apoio Zé Carlos correndo perto dele Ele toca a bola na esquerda para o Zinho Passou, passou do João Santos Protegendo a bolazinha Luiz Carlos conseguiu tocar a bola para o Ailton Novamente é Luiz Carlos O toque de primeira era buscando o Zico Quando o Zico tentou com o esperto Donizete desarmou o Galinho E vai ver quando a bola até o goleiro Zé Carlos 1990, 25 anos da Rede Globo A Globo 90 é nota 100 Prepare sua geladeira com Kaiser Grande no sabor, grande na qualidade Kaiser, uma grande cerveja Lacar continua apontando 0 a 0 Flamengo e Fluminense Em Juiz de Fora, Minas Gerais Torizete Tentou abrir no apoio do jogador Carlos André Levantamento dele Controu a cabeça do Júnior Rogério Pelo alto até Renato Gaúcho Arrumou bem para o Zico Na ponta para o Renato Redondinha do jeito que ele gosta Ele parte para cima Passou do Marcelo Barreto O cruzamento buscando o Bugica Olha a sobra com o Josimar e feou o pé Pessoa, espalmada do Ricardo Pinto Botou para a linha de puta escanteio Confira aí na repetição do lance A beleza de chute do jogador João de Mar Por pouco o time do Flamengo não chega E o Flamengo vai para a cobrança do escanteio O Zico cobrou Espalmando o goleiro João Santos Domina a bola, adiantou Quem enfiou o pé foi o Ailton O Flamengo termina ganhando o arremesso lateral O ataque mais perigoso do jogo até agora Esse chute Do jogador Josimar Depois da cobrança Ailton domina a bola pelo time do Flamengo O Scarlo deixou passar Leonardo levanta Cabeçada esperta do jogador Marcelo Barreto Que sobra ainda do Flamengo Josimar pelo lado direito Ele e o Renato Renato tenta a pinta É desarmado Ganha a jogada Partiu para cima Mas terminou ficando Na marcação do Vitor Muito esperto o jogador Vitor Vem de novo o Flamengo Recuperação aconteceu com o Silvio Mas ele termina tanto de graça A tentativa foi boa do Zinho Pelo meio buscava Burjica Leonardo toca a bola Sete minutos você vai acompanhando Este é o primeiro tempo do jogo Aqui no estádio Juiz de Fora Em Juiz de Fora Minas Gerais O gol ainda não apareceu no jogo Olha o Ailton Costurou Soltou na dividida para o Leonardo O Carlos André chegou bem E soltou um pouquinho mais na frente Você está vendo o João Santos Tentativa de enfiada De jogada para o Franklin Não deu certo Mas o Fluminense vai retomando O Vitor fez um bom atamento para o Silvio Toquinho do Leonardo Desarmando o Silvio Luiz Carlos tocou de primeira Bola para remessa o lateral Quase 10 minutos de jogo Raul um sol forte Mas o futebol parece estar sendo disputado com gosto É, apesar do estudo do início de jogo O time do Flamengo está mais à frente Com o Josimar avançando Com o Renato também indo ao fundo do campo E o Fluminense tem 4 homens no mínimo no meio do campo Com 2 homens apenas à frente O Silvio e o Franklin Está o Fluminense mais para o contra-ataque O Flamengo mais para buscar a vitória agora Vamos aí E a tabela do Josimar recebendo do Renato Gaúcho Só que levantou mal por trás do gol Apenas no tiro de meta 1990, 25 anos da rede global Globo 90 é nota 6 Colinos A deliciosa proteção refrescante do flúor para os seus dentes Aí para a cobrança do tiro de meta Goleiro Ricardo Pinto do time do Fluminense Cabeçada do Silvio tentando o Franklin E a cabeçada do Josimar recuando a bola Toda a rodada do campeonato brasileiro Os gols, os melhores vances O tiro é teima As chances de cada um A decisão do torneio da morte Você vai ver amanhã no esporte espetacular Olha o toque do Júnior na direita Tentando o Renato E ele ganhou a jogada A chance é boa A chegada Defesa sensacional do Ricardo Pinto Na chegada fulminante do Pujica Você vendo no replay A beleza de lance O Renato acreditou No cruzamento O Pujica fez certo Tocou na bola Mas o Ricardo Pinto fez a chamada A defesa é impossível E o escanteio para a cobrança do time do Flamengo Você está vendo aí embaixo do vídeo Agora no maior detalhe O Zip Mateu fechado Ricardo Pinto abraçando A jogada foi uma maravilha Anterior ao escanteio Maravilha porque o Pujica Realmente fez tudo certo Acompanhou Pegou na bola Mas o Ricardo Pinto Fez o impossível Você disse muito bem Foi em cima do lance Com um reflexo extraordinário O Flamengo vai tentar Sair jogando Mais uma vez Com o Leonardo Olha o Zip Ameaçou de calcanhar Arrumou melhor E tocou Pelo lado esquerdo Para o Leonardo De volta O Leonardo adiantou Foi esperto O Edson Mariana E você viu que até Uma puxadinha Roubou a bola Vitor toca Para Vander Luiz Tentou pelo meio Árbitro Deu a obstrução Do jogador Luiz Carlos Do Flamengo Na tentativa Do Donizete De apanhar o passo Placar continua 0 a 0 Flamengo e Fluminense Ao vivo Para você Direto do estádio Juiz de fora Em Minas Gerais Você vai acompanhando Os números do jogo Para lá Dos 10 minutos De futebol E este é o primeiro tempo Aí a falta De Luiz Carlos Mais uma E no Donizete O Donizete Olha para o Luiz Carlos Dá uma reclamadinha O Zico Você está vendo aí Pedindo para Baixar a bola Saiu o cartão Para o Luiz Carlos Primeiro do jogo Cartão amarelo Para o jogador Luiz Carlos Do time do Flamengo O lado esquerdo Do Vitor Aproxima de perna A esquerda Bateu Atravessado Para ali De fundo Da perna Do Tilde Vamos curtindo os jogos E domingo à noite O esporte espetacular Arruma a casa Mostra e explica Tudo direitinho Como você está vendo Você viu o replay Do lance Da tentativa Do Vitor Pelo time do Fluminense Estava vendo Há pouco agora A jogada Raul O Luiz Carlos Ainda pegou um pouquinho Do Zico em campo Ele sabe que está chegando Aí para o meio de campo É uma posição difícil De jogar E o Zico vai orientando Luiz Carlos Compete calma A pouco para ele Olha o Fluminense Transando bem a jogada Abertura para o Silvio Do lado direito Trofando a bola No pico da área Tonizete Prefere levar Na linha de fundo Você vai acompanhando Tonizete Cruzamento muito bom E a pegada Do jogador Zé Carlos Também muito tranquila Mil novecentos e novecentos e noventa Vinte e cinco anos Da rede Globo A Globo Noventa É nota Sem Promoção da semana Em todas as lojas Do Rei das Tintas Massa Super Concretina Lata De trinta quilos A noventa e nove e cinquenta Olha a tentativa Do time do Flamengo Tonizete encostando a bola Vitor recebe Vira o jogo Para o lado de lá O lado esquerdo Está menos obstruído Aí imaginou o Vitor Exatamente com o Marcelo Barreto Evitou Renato Gaúcho Transando a jogada Com Vander Luiz A Vitor Fluminense trocando passes Tentando aproximar da área Abertura de Tonizete Até Carlos André O lateral vai no apoio Mexeu para lá Para cá Silvio arruma a bola Franklin vai experimentar O chute Bateu Zé Cravo Na saída Pousando na direita E evitando a passagem Da bola Você conferindo Na recepção do lance O Josimar O Josimar ficou aguardando A jogada Esperando Quer dizer Deu muita liberdade Para o chute Flamengo vai descendo Mais uma vez Aí o Tandeu recebeu Trabalhando no overlap Com o Josimar Quando ele tentou A bola passou Mas ele ficou Na falta do Vitor Disse o árbitro Tentativa do Ailton Lá pela direita Você está vendo Aí no detalhe Arrumação Para a cobrança Na falta 0 a 0 Até agora Flamengo e Fluminense É o campeonato brasileiro 89 ao vivo Para você Pela Rede Globo A despedida dele Aí ó O 10 Zica Você tem que aproveitar O máximo Olhar bastante Este é o último jogo Do Zico Com a camisa do Flamengo Como jogador profissional De futebol Zico A ele aí A preocupação da defesa É muito grande Com o Zico Você está acompanhando Júnior na cobrança Bateu para fora Da perna do Tio de Mestre 1990 25 anos Da Rede Globo A Globo 90 É nota 100 Decida suas compras De Natal Com o cartão De crédito Bradesco Sobrança do Tio de Mestre Para o goleiro Ricardo Pinto Subida do Silvio Chegada precisa do Rogério Antecipando Adiantou Mesmo assim Tomou para o Zico Marcado por 3 jogadores Do Fluminense Ele salta com defeito Wander Luiz Concertando para o time Do Fluminense É jogada Trabalhando com o Tonizete O Franklin Recuando para o Tonizete A marca certa O Mujica Mujica puxou É falta de seu árbitro Aí a cobrança Do Fluminense Tonizete Deixando com Edson Mariano O trabalho dele É com o Vitor Wander Luiz De perna esquerda O lançamento Fechado Olha o Silvio Zé Carlos Foi lá para abraçar Num bom lançamento Do Wander Luiz Só que o bandeira Deu impedimento Você vai conferindo No replay O bandeira vermelha O Sérgio Cristiniano Deu impedimento No lance Josimar Flamengo vai com ele Vai saindo da defesa Para buscar o campo De ataque O time do Flamengo Ailton foi embora A bola ficou Ele comete falta No jogador Franklin Cobrança rápida Do Franklin O Vitor Resolve Recuar para o goleiro Este ano O campeão brasileiro De Fórmula 3 Será direito automático A licença na Fórmula 1 A decisão é amanhã O gaúcho Leonel Friederich E o paulista Christian Fittwald São as estrelas Desta prova No esporte espetacular Amanhã à noite Depois do horário Eleitoral gratuito Aí o Fluminense Trabalhando Frank Arruma na meia esquerda Donizete Recebe Amança Fera e deixa Com o Carlos André Vander Luiz Para o Vitor O Fluminense Vai chegando Vai pressionando O time do Fluminense Chegada foi de Chegada foi de Josimar Se estendo O Franklin Tentou a pinta O árbitro deu obstrução Do jogador Luiz Carlos E a falta que leva perigo No pico da área grande Para a cobrança Do time do Fluminense O Flamengo Deu uma encolhida Agora E o Fluminense Foi para cima Liberou O lateral direito O Carlos André O Vitor Avançou um pouquinho mais Colocou o Donizete Um pouquinho mais A frente O Flamengo Vê se defender E o Fluminense Está em cima Barreira formada Aí pelo time Do Flamengo Tomado posição O Vander Luiz Bateu E a bola Como você viu Passou de um lado Para o outro Apenas uma tendência O lateral Zero Flamengo Zero Fluminense Essa foi uma Cobrança de falta Que não é digna De um Flamengo O Jika recebe E vai embora Luiz Carlos Roupou bonito Quando soltou Para o Jika Soltou com defeito Edson Mariano Estava na ativa Ali O Vander Luiz Mexeu para o lado direito Deixando com o Vitor Que completa o passe Para Carlos André Ele resolve recuar Um pouco Está aí com Alexandre Torres Esse é o Franklin Quem vai se mandando Perto dele Ali pelo lado esquerdo É o lateral Marcelo Barreto Mas ele preferiu O jogo com o Silvio Donizete Olhou Estudou a jogada Tem muitas dúvidas Donizete no momento A virada foi Para o apoio Do Marcelo Barreto Dividiu Ganhou Vai ele Ian Ailton E o Franklin Chega por baixo A zoada Para o Falou Foi arremesso Lateral Já cobrado Pelo time do Flamengo Ailton Rogério recebe a bola Vai transando Na sua intermediária Está aí o Zico Esperando o passe O Zico Que está se despedindo Neste fla-flu E você acompanha ao vivo Pela Rede Globo Está sendo jogado No estádio Juiz de Fora Aqui em Juiz de Fora Minas Gerais Franklin Costa a bola Com Antônio Verte O Renato reclamou Do Juiz Aloysio Viúdo Está sendo advertido Neste momento Por isso a falta técnica E o jogo paralisado Lembrando a você Que o líder Do grupo A É o Corinthians Neste campeonato brasileiro Com 19 pontos ganhos E do grupo B O Palmeiras Com 22 Olha o Mujica Deu o toque Correu atrás O Edson Mariano Cheio de moral E o lance Não valia mais nada Deu a falta Do Bujica Em cima do Edson Mariano Vitor Caminha Levando o time Do Fluminense Para o campo de ataque Perde no meio Do caminho O Zico Dá um toquinho Luiz Carlos Dá outro Deixando a Bujica Virou para o Zico A tentativa do Zico Era pelo alto Buscar o jogador Luiz Carlos Mas a bola Não chegou até Luiz Carlos Carlos André A marcação do Zinho Carlos André Vai no apoio Abriu bola Com João Santos Rogério Chegou Mas não achou nada Na segunda Conseguiu Botar a bola Para remer So lateral João Santos Deixa a cobrança Do lateral Carlos André Bola Passou entre as pernas Do Donizete Ficou de graça Zico Armou o curtinho Para o Júnior Para lá Dos 20 minutos De futebol Você vai conferindo É o primeiro tempo ainda O gol ainda não apareceu No jogo Flamengo 0 Fluminense 0 Josimar Quem dá combate Ao Marcelo Barreto Ele volta a bola curtinha Com o Júnior Exatamente no meio Do campo Largando com o Ailton Esse é Luiz Carlos Com efeito Ele toca a bola Buscando apoio Do jogador Leonardo Aí o Tom Tenta a tabela curtinha Com o Zico Que jogadão do Zico Entre as pernas Do Donizete Levando-se da galera E o Donizete Como você viu Comete de falta Veja de novo O que é que fez o Zico Veja de novo O que é que deixa Saudade grande Do torcedor do Brasil O toque mágico Pensado E muito criativo Do Zico É abrir as canetas A meio metro Do Zico Só pode dar isso É uma falta Característica Do Zico E o Zico Não perde Para o Fluminense Desde 81 No Campeonato Carioca O último jogo O Fluminense Tenceu por 2 a 1 E o gol Do Flamengo Foi dele Tem o Zinho Também perto da bola O Zico gosta Um pouquinho Mas para um lado Ou para outro Aí o Renato Já voltou Dando trabalho Vai cativando Na barreira do Fluminense E partiu o Zico Para a bola Colou o gol Foi um gol Fantástico gol Fantástico gol Espetacular Na gaveta Onde só ele consegue colocar Você confere na repetição do lance O espaço curtinho lá na gaveta Na porquilha Ricardo Pinto subiu, subiu, tocou, mas não deu Caiu com bola e tudo no fundo do gol E aí a galera Faz a grande festa no estádio Juiz de fora e grita zico, zico, zico E a saudade vai aumentando Porque este é o jogo de despedida do zico Um para o time do Flamengo Zero para o Fluminense do estádio Juiz de Fora Zico na marca de 22 minutos de futebol Numa cobrança de falta a lá zico A volância toda foi muito bonita A cobrança da falta, antes da falta A falta que ele sofreu, o drible que ele deu no doizete Nas canetas, foi tudo muito bonito Até o voo do goleiro do Fluminense Que foi muito bem na bola Mas lá não dava, lá em cima não dá para pegar E no lance anterior, na falta, em cima do Ailton O lateral esquerdo, Marcelo Barreto do Fluminense Foi advertido com cartão amarela O segundo do jogo Aí o time do Fluminense fazendo uma tentativa E a falta para a cobrança do Fluminense Mas que beleza de gol do zico Vamos ver o gol do zico, vale a pena de novo Que a saudade aumente, mas que a gente veja esse gol do zico Esse que pode não ser o último gol do zico com a camisa do Flamengo Porque ainda temos jogo pela frente E zico é zico Olha o Vitor Arruma, passou do primeiro, só que adiantou A bola deu tempo, o corte do Luiz Carlos Zico recebe, a torcida se empolga Ele lança redondinha na frente do jogador Renato Aí o Renato partindo para cima do Tômes E a bola voltando, num bom passe para o Zinho Boa pinta O lançamento fechado, não deu para chegar o Bugica Aí o Fluminense vai tocando, Wander Luiz Mil novecentos e noventa, vinte e cinco anos na rede global Globo noventa, em nota cem Clube do assinante do Globo, faça parte deste time O zico tocando bola Ela passou pelo Luiz Carlos, mas deu tempo Concertado, tocou para o Renato, a Luiz Carlos Na dividida, belíssima jogada do Luiz Carlos Passando do dois, cruzamento, voltando Olha o zico, arrumou Cavou o Renato, o juiz falou que não ouviu nada Renato tirou dos pés do zico Você confere aí no replay, tira a sua dúvida E você viu que realmente não foi nada Eu achei que não foi nada, hein Raul É, ele deu uma forçadazinha, realmente há o imporção Mas ele provoca realmente a falta Procura, busca a falta E o árbitro em cima não deu nada Aliás, está muito bem o Viugui na parada Lacar continua apontando para zero Ganhando o Flamengo do Fluminense E o gol dele, do zico Olha a bola pelo meio, saída do goleiro Zé Carlos Praticando a defesa, tranquilizando a defesa do Flamengo Daqui a pouco você acompanha os melhores momentos deste primeiro tempo O Léo Batista vai apresentar os melhores momentos deste primeiro tempo Você vai ter mais comentários do Raul Plasma Olha o Leonardo Deu de um lado para apanhar do outro Chegou a tempo o Carlos André E está aí nos praços do Ricardo Pinto O Ricardo, inclusive O Fluminense, o goleiro Dizia que nunca tinha levado um gol do Zico Levou no último dia É, de uma maneira toda especial, né? Um golaço lá em cima sem a menor culpa Quer dizer, foi até um gol gostoso, eu diria Não deixou nenhum espaço Minho espaço para se dizer Que ele facilitou alguma coisa Ele não faria isso nunca A bola tocada pelo time do Fluminense com o Silvio E vai para a linha de fundo da pera do tiro de retorno 1990, 25 anos da Rede Globo A Globo 90 é nota 100 No intervalo do jogo tem que ter Kaiser Grande no sabor, grande na qualidade Kaiser, uma grande cerveja Cobrança do tiro de meta Para o goleiro Zé Carlos do Flamengo Flamengo mais zero 10 nas costas, Zico 1 a 0 no placar Renato dominou no primeiro lance No segundo ele perdeu na sequência O Vitor tentou Renato vai lá cometendo a falta Cobrança é rápida pelo time do Fluminense E o Franklin Fechando bola com o Marcelo Barreto Ele virou o jogo para o lado direito Com o Carlos André E o ponta direito da Renato Fica caído no centro do campo Com a mão em cima do tornozinho direito Sentindo uma dor E já o departamento médico do Flamengo Em cima do lance Olha o Franklin Josimar na marcação Achou o espaço Fez o cruzamento E a bola tocada para a linha de fundo É escanteio Chegada de todo jeito da defesa do Flamengo Se não, se não Aí o Renato caído Você vai acompanhando a chegada da marca O melhor basquete do Brasil está em São Paulo E o basquete paulista está chegando a hora da verdade As semifinais estão no Esporte Espetacular Amanhã logo depois do horário do Guia Eleitoral Renato vai ser atendido fora do gramado Fora das quatro linhas E o time do Fluminense que você vai ver há pouco Está vendo aí agora Arrumando para a cobrança do escanteio Exatamente o Franklin Deslocado aqui para a direita Para a cobrança do escanteio Flamengo está na frente 1 a 0 Aí Zé Carlos Sobrança do Franklin Cabeçada perfeita do Luiz Carlos Fazendo o corte para o time do Flamengo E o lateral é para Carlos André Bater pelo time do Fluminense Só que na antecipação perfeita Leonardo Vai dando certo Caminou com muita habilidade De pé em pé o Flamengo Terminou saindo dali Só que o Fluminense já volta Boa jogada do Vander Luiz No que ele tentou abrir para o Vitor Flamengo retomou E o Zico já vai tocando a Josimar Trebrou nas costas do Marcelo Trocando bola pelo meio Que virada do Zico para o Bujica Ameaçou Bateu de perna à esquerda Ricardo Pinto Segurou Não deu troco Veja de novo como aconteceu No lançamento do Zico Arrumada do Bujica E a tentativa para o gol E a presença do Ricardo Que você acompanhou tudo no detalhe O lançamento para o Franklin Totalmente impedido A bola tocada Para o time do Flamengo Sair jogando Na cobrança do impedimento Que aconteceu com o Rogério Deixando bola conzinho No meio de campo Júnior da Rogério Já abriu Bola passou pelo Luiz Carlos E vai saindo para a remesa O lateral A bola do Flamengo Sobrança de Carlos André Edson Mariano Buscando o jogo Com o Alexandre Torres Saiu Marcelo Barreto Donizete Vira pela lateral direita Buscando Carlos André Esse é Vitor Agora o Vitor Prefere recuar Para Edson Mariano Torres Ultrapassando a linha Buscando o Silvio Estamos chegando Aos 30 minutos De futebol Meia hora de futebol Neste primeiro tempo E o Flamengo Está na frente Uma zero Gol de Zico Numa cobrança Incrível de falta Que você vai aguentar Aí um pouco No intervalo Vai ver de novo Saudade vai aumentando Saudade do Zico Fez um belíssimo gol No jogo até agora Lateral para a cobrança Do time Tom Fluminense 1990 25 anos Da rede Globo A Globo 90 É nota 100 Colinos A deliciosa Proteção refrescante Do flúor Para os seus dentes Colinesse vai tentando Placar continua Uma zero Dolizete Fechando bola com o Vitor Carlos André Partindo para cima Zinho da combate Ele volta a bola Vander Luiz De pé na esquerda Devolve a bola Lá para o lado esquerdo Conseguiu botar a cabeça Fazer o corte Leonardo Mas insiste O time do Fluminense Só que não deu certo O lançamento Do Carlos André Vai de novo O Fluminense Donizete Para lá Para cá Agora sim Arbou a jogada Para a chegada De Marcelo Barreto Fluminense está todinho No campo de ataque Franklin Levantou Buscando Donizete O corte Arrumada Victor bateu Bola pegou E cheio no Rogério Ele deu toque do Rogério Estava muito perto do lance O árbitro Jogadores do Flamengo Protestam O Rogério está mostrando Que agora bateu nele Você confere no replay Bateu no rosto dele Bateu no rosto dele Como você viu aí E o Viúgue atrapalhou Né Raul É foi no grito Do adversário Né E Realmente a pancada Foi bem visível Foi no rosto E o Viúgue cometeu Colocou o Bander Bola ficou na barreira Donizete tenta De bicicleta Ele deu escanteio Jogadores do Flamengo Pediram um jogo Perigoso ali Do Donizete Que dava a bicicleta É Você tem razão E é o segundo erro Do Viúgue Teria que ter o jogo Perigoso A bicicleta Na cara Do jogador do Flamengo Olha a cobrança Zé Carlos Espalmou O Gica Recebe Ele é marcado Pelo jogador Marcelo Passou do Marcelo O árbitro Deu a falta Ele cobrou rápido Só que o Luiz Carlos Despachou mal De volta A bola Está aí Recuada Nos braços Do goleiro Ricardo Pinto Carlos André Trabalha Soltando bola com Vitor Luminense de pé a pé Vai tentando chegar No campo de ataque Já está aí com Silvio Recuada de bola dele Para João Santos Vitor Arruma Para o Donizete João Santos Está perto pedindo Ele prefere levantar No pico da área Onde está o Silvio Carlos André Vai arrumando Para o lançamento Levantou Buscando a boca Do gol A presença foi de Josimar Renato Gaúcho Dê um toquinho a mais Perdeu 1990 25 anos Da Rio de Globo A Globo 90 É nota 100 Promoção da semana Em todas as lojas Do Rei das Tintas Massa Superconcretina Lata de 30 quilos A 99,50 Aí o Fluminense Se defendendo A cada 1 a 0 O Flamengo Vai ganhando o jogo Aqui no estádio Juiz de fora Em Minas Gerais Boa jogada Do Silvio Ele arrumou Com o João Santos Uma dúvida Com o Donizete O João abriu Na direita Para o Carlos André Por elevação Josimar não achou nada Silvio Cadeciou Voltando A presença Importante Do Zé Carlos Fluminense O Fluminense ainda insiste Wander Luiz Levantando Agora chega mais tranquilo Para o Leonardo Ele deixa sair Para a linha de fundo Apenas o tiro de retorno Toda a rodada Do Campeonato Brasileiro Os gols Os melhores lances O tiratei Mais chances De cada um A decisão Do Torneio da Morte Você vai ver amanhã No Esporte Espetacular Vamos curtindo aí Os jogos E domingo à noite O Esporte Espetacular Arruma a casa Mostra e explica Tudo direitinho A bola no meio de campo O Vander Luiz Arrumando O Vitor Recebendo O Fluminense Vai chegando aí João Santos A Vitor Evitou muito bem O Ailton Outra vez Tentou a entortada Só que desta vez O Ailton Conseguiu tomar Zico abriu Na ponta direita Bom passe do Júnior No ponto futuro Com o Renato Dois Vai na marcação Ele leva na linha De fundo Acompanha aí Na tentativa do lançamento Voltando A bola bateu No Alexandre Por último No Renato O Bandeira falou Que é apenas o tiro de meta Daqui a pouco O Léo Batista Apresenta os melhores momentos Do primeiro tempo E olha que temos lances Muito bons Inclusive o golaço Do Zico Até agora Você vai ouvir Outras opiniões Mais comentadas Do Raul Plasma A bola tocada Mexeu pra lá Pra cá O Mujica Arruma jogo Com Luiz Carlos Aí acontece a falta Na marca Dos 36 minutos Menos de 10 Portanto Para acabar O primeiro tempo Do jogo Flamengo Está na frente 1 a 0 Gol do Zico Que está fazendo A sua despedida Com o jogador Profissional E é o Zico Que levanta O corte de cabeça Edson Mariano Consegue aliviar Franklin Protegeu muito Você viu João Santos Tocando pelo meio Boa presença Do Rogério Zinho Fluminense Fluminense Está jogando Intervalo no Mineirão Cruzeiro vai vencer Do Náutico Por 1 a 0 O Beira Rio Também no intervalo A portuguesa Vai ganhando Do Internacional De Porto Alegre Também por 1 a 0 Olha o Fluminense Tentando O Fluminense Aqui está perdendo Para o Flamengo Por 1 a 0 Gol de despedida Gol de Zico Jogo de despedida Do Zico Mas um jogo Válido Pelo Campeonato Brasileiro Júnior tocou Buscando Luiz Carlos Ela ficou No meio do caminho Wanda Luiz Enganou a Júnior Escondeu bem A bola Deixou com João Santos Marcação Que você está vendo Aí é do Leonardo E agora Vem o Tonizete Virando a bola Pelo lado esquerdo Marcelo Barreto Tenta Tocou para o Franklin Fluminense insiste Vitor Lançou de perna Direita Vitor Cabeçada do Silvio Júnior fez um corte Parcial Luiz Carlos Já tocou para o Zico A marcação Deventa O Tonizete Renato Gaúcho Atézinho Flamengo vai no contra-ataque Abrindo bola Para o Bugica Aí o Bugica Partindo para cima Fechou a bola Passar o Zinho Ficou de graça Para o time do Fluminense João Santos João Santos dominando Tocando a Franklin 1 a 0 Vai ganhando O Flamengo Um golaço De falta Do Zico João Santos Voltura cabeçada Do Edson Mariano Ailton chegou Abriu de novo Com o Renato Do que ele tentou Cruzar a bola Bateu nas costas Do Marcelo Barreto Aí o árbitro Deu toque Do zagueiro do Fluminense Aí o árbitro Aloysio Viúgue Você viu lá O Renato Está vendo agora A chegada do Zico Vendo o goleiro Ricardo Pinto Organizando Aí orientando O pessoal Da sua defesa Quem vai bater A falta é o Zico Prepara-se Zico Aí todo mundo Arrumado Na boca do gol Dentro da grande área Barreira no cantinho Do vídeo Com apenas Dois jogadores Do Fluminense Zico levantou Ela passa De um lado Para o outro Leonardo Deu voltando Carlos André Domina Cabeça na bola Rogério Edson Mariano Conseguiu tocar a bola Deu mas não Deu para receber 1990 25 anos Da rede clube A Globo 90 É nota 100 Cartão de crédito Bradesco Aceito em milhares De lojas Em todo o país E mais um cartão Amarelo no jogo Para o zagueiro Rogério Camisa número 3 Do Flamengo Carlos André O lançamento O lançamento dele Saiu o goleiro Saiu o goleiro Zé Carlos Tesouro A bola mais equilibrou Vitor deixando Com Vander Luiz Donizete No meio do campo Ele lança a bola Lá na esquerda O apoio do lateral Marcelo Barreto Ele e Franklin Levantamento por trás Do gol 1990 25 anos Da rede global A Globo 90 É nota 100 Clube do assinante Do Globo Faça parte Deste time Está aí tomando posição Zé Carlos Para cobrança Do tio de meta Se acompanha aí Estamos passando Dos 42 minutos Estamos na reta Final deste primeiro tempo E o placar Ainda é do Flamengo 1 a 0 Gol de Zico O Zico Que quando jogou Pela Udinese Fez 57 gols Na temporada de Zico No futebol italiano 57 gols Em 69 partidas Jogadas pelo Udinese Olha o Franklin Passou bem Abriu na esquerda Marcelo Barreto Lutou Mas recebeu Falta do Josimar Daqui a pouquinho Você vai ter De novo Gol do Zico Vai acompanhar Os melhores momentos Deste primeiro tempo Com o Léo Batista Vai ouvir a opinião De Raul Plasta Vander Luiz abriu Carlos André Na direita Vai limpando Carlos André Vai passando Chegou finalmente O Júnior Aí bregou A jogada Do Carlos André Quem chegou Foi o Ailton Que bregou Agora quem vai Se mandando É o Zinho Vai ele aí Pelo time do Flamengo Jogou pelo meio Júnior Tenta Edson Mariano Foi mais esperto Renato chegou Lá e desmanchou Tudo Todo o ataque Do time do Fluminense E aí Raul Primeiro tempo Bom não Raul Valeu Pelo gol do Zico Espetáculo de gol A partida foi boa Uma partida De poucas oportunidades Mas um bom jogo Um jogo bastante estudado O Fluminense Um pouquinho apático Falta força de ataque Porque o Silvio Tá jogando mais Pra zagueira do Flamengo Do que Para centroavante Do Fluminense Esse é o maior problema Do Fluminense Até agora Carlos Santré Vai tentando pelo time Do Fluminense Cortada é pro Silvio Franklin deixou Arrumadinha pro Silvio Mas a esperteza do Júnior Não deixou que o Silvio Prosseguisse na jogada A falta cobrada Pelo time do Flamengo Você tá acompanhando Você tá acompanhando aí Nos braços Do goleiro Zé Carlos Toda rodada Do campeonato brasileiro Os gols Melhores lances O tiraceio As chances de cada um A decisão Do torneio da morte Você vai ver amanhã No Esporte Espetacular Vamos curtindo os jogos E domingo à noite O Esporte Espetacular Arruma a casa Mostra Explica tudo direitinho Flamengo é perigoso Tentativa do Luiz Carlos Não deu Bola ficou no meio do caminho O Fluminense tenta com isso O contra-ataque Vander Luiz Armando as jogadas João Santos domina Precou bem na frente do Zinho Alexandre Torres Abriu bola na esquerda O Marcelo Barrito Abriu na esquerda Mas não deu bola Saiu pra remessa o lateral Ailton deixa a bola Prontinha com Zico Júnior Travados 45 minutos Daqui pra frente É tudo por conta De Aloysio Piúgue Juiz do jogo Placar continua Flamengo 1 a 0 E a bola pelo lado direito A portuguesa vai ganhando De 2 a 0 Começou o segundo tempo Em Porto Alegre Ganhando de 2 a 0 Do Internacional de Porto Alegre Dois gols do jogador Ler Donizete abriu Franklin recebeu Marcelo Passou Pediu Franklin Resolve dar a finta E é derrubado A falta foi do Ailton No jogador Franklin Foi do Zinho No jogador Franklin E ainda vem de novo O time do Fluminense De perna esquerda O lançamento Silvio A bola pro Vitor Demais Pra linha de fundo Apenas o tiro de meta Veja de novo Escorada do Silvio E o Vitor Chegou com muita vontade Imaginou a bola Quicando ali Dentro da meia lua E meteu pro gol O árbitro Aluísio Biug Vai terminar o primeiro tempo Ele perde a bola Aponta pro meio Termina o primeiro tempo Flacar de 1 Para o Flamengo Golaço de Zico 0 para o Fluminense Você vai acompanhar Com o Léo Batista Os melhores momentos Desse primeiro tempo E daqui a pouco A gente volta Para Flamengo E Fluminense Mais 45 minutos De futebol Pelo campeonato brasileiro No jogo de despedida Do Zico 1990 25 anos Da Rede Globo Globo 90 É nota 100 Do Zico O Lee Se inscreva no canal 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 E aí 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 Com essas duas modificações, o Fluminense colocou o Silvio mais na ponta esquerda E o Dedei foi para centroavante, com a posição de meio de ataque do time do Fluminense Com isso, o Tele está esperando que o Silvio, que tem velocidade, possa fugir daquela marcação que sofreu Até se a falta, você acompanha Lacar apontando dois para o time do Flamengo Zero para o Fluminense aqui no estádio Juiz de Fora, em Minas Gerais Na despedida do Zico, não poderia faltar a mãe do Zico, senhora Martinho de Coimbra Emocionada, acompanhando a última vez que o Zico veste a camisa 10 do Flamengo É, paciência, o que a gente vai fazer, né? Chegou a hora, não se pode fazer nada, foi a vontade dele, né? Ele sabe que estava sofrendo, agora ele teve um lindo gol que valeu, né? Foi muito bonito a despedida, só o gol dele valeu muito mesmo Fiquei muito feliz A Idrana Matilde é a mãe do Zico, muito emocionada, até nesse momento Ao lado dos filhos, ao lado dos netos aqui do estádio Juiz de Fora E o time do Fluminense vai jogando com o Tony Vete Tocou com defeito o Idemar Fugica Voltando a bola com o Júnior O lançamento de perna esquerda por elevação Encontra a cabeça do Alexandre Torres O lateral é para o time do Flamengo bater Saiu o Renato Vai aproximando o Flamengo, Ailton Ameaçou o chute, abriu a bola para o Renato Marcelo Barrito encosta na marcação, Renato tenta, mas é desarmado Vitor Vander Luiz É a vez do Fluminense tentar descer para buscar o campo de ataque Carlos André arruma Marcelo Henrique veio buscar e vai embora Sai daí partindo Ouviu o corte do Idemar, o que sobra é do time do Flamengo, Leonardo O Ailton resolve mudar o jogo Toca a bola pela direita, onde está o Josimar O Idemar Aí o Ailton resolve recuar e nós estamos avançando no tempo Chegando na marca dos 15 minutos de futebol Esse é o segundo tempo do jogo O jogo pesquivo, o jogo do campeonato brasileiro Flamengo 2, Fluminense 0 Jogo de despedida de Zico Como jogador profissional Edson Mariano Vai recuando o tranquilo 1990, 25 anos da rede global Globo 90 É nota 100 Promoção da semana em todas as lojas do Rei das Tindas Massa super concretina, lata de 30 quilos a 99,50 Olha a bola para o time do Flamengo dominar Está dando certo A boa jogada do Idemar na ponta esquerda, deslocado Renato recebe Luiz Carlos pede bola, ele triplou, o rasteiro largou O goleiro fazendo a defesa parcial Ricardo Pinto, mas não tinha ninguém do Flamengo para aproveitar Você confere aí no replay Sensativa perigosa do time do Fluminense Do time do Flamengo, o Fluminense vai tentando descer Josimar vai de novo Bugica O Idemar Domina e abre curtinho pela direita Luiz Carlos vai dominando pelo time do Flamengo Partindo para cima Já passou do primeiro Deixou o Marcelo Barreto Tocando para o Bugica O mando com a Ilta Descobriu o Renato Livre lá na esquerda A tentativa dele para o Leonardo Ficou só na intenção A bola foi diretona Como você viu Para a linha de fundo Apenas o tiro de meta 1990 25 anos Da rede global Globo 90 É nota 100 Decida suas compras de Natal Com o cartão de crédito Bradesco Flamengo na frente 2 Flamengo Fluminense 0 E é o Fluminense que vai trabalhando com Alexandre Torres E o Cruzeiro está dando uma goleada no Nau Tem 4 a 0 lá no Mineirão Silvio Adiantou para a linha de fundo apenas o tiro de meta O Nau Que está acostumado no campeonato brasileiro Fazer muitos gols Levar muitos gols Hoje Só toma gols 4 a 0 Cruzeiro na frente E a bola para o Zé Carlos Sobrança do Tio de meta Sobrança do Tio de meta Joginar Flamengo 2 Fluminense 0 Um gol e meio de Zico Zico fez um gol lá E fez um pior lançamento O Renato fazer o gol Você acompanhou o replay da falta que virou o cartão amarelo Lançamento de Tio de Zé Marcelo Henrique de cabeça Tentei, procurou, não achou Bola saiu Bola saiu pela linha de fundo Aí eu esquentei na tentativa do Ailton Ele demorou demais A chutar a bola Saiu o Ailton E essa bola pode não voltar mais, né? A bola da despedida do Zico Caiu na galera Caiu no meio da galera E no lance anterior O cartão amarelo foi para o Júnior Viúga já faz o final para o banco Está pedindo ali Mais uma bola O árbitro Aluísio Viúga Para o reinício do jogo Toda a rodada do campeonato brasileiro Os gols Os melhores lances O tirateima No esporte espetacular Amanhã Aí o Renato para ajudar a sua defesa E o Fluminense na cobrança Com o Vander Luiz Marcelo Henrique encostava Chegava lá de todo jeito O Buzica ajudando também A sua defesa Jogando a bola para fora Vamos curtindo os jogos De domingo à noite O esporte espetacular Arruma a casa Mostra e explica tudo direitinho Olha no meio de campo Solisete dominando pelo time do Fluminense Se abrindo pela direita Carlos André Atrapalhou ali Terminou perdendo O árbitro deu falta do Flamengo Falta do Zinho Saiu Alexandre Viúga O Aloísio Viúga O árbitro do jogo Estamos chegando aos 20 minutos Sem futebol É o segundo tempo E o Flamengo está na frente 2 a 0 Olha o Donizete Recebeu falta Sim Falta do Leonardo No Donizete Para a cobrança Do time do Fluminense E é o próprio Donizete Que está arrumando aí Para a cobrança A expectativa do banco Está valendo nada Isso aí Ele vai mandar para aqui Novamente Olha quanta festa Galera pegando o bronze E aproveitando Fazendo a festa De despedida do Zico Já deixou o gramado E de maneira Triunfante Brilhante Finalmente saiu a cobrança Cabeçada de Rogério Primeira e a segunda Luiz Carlos Arruma a bola curtinha Deixando para o Idemar Vitor marcando o Idemar Ele mexeu para lá Para cá Enganou bonito o Vitor Falta do Vitor Quando o Idemar Já dominava a bola O braço da falta O Júnior É mais uma vez Para o time do Flamengo Movimentar o Flamengo Buscando o campo de ataque Ganhando por 2 a 0 No Fla-Flu Aqui em Juiz e Fora O primeiro Luiz Carlos Viu um toque muito bom Para o Leonardo Está aí no apoio E vai driblando Arrumou bonito Luiz Carlos Encheu o pé A bola resbalou Foi para a linha de fundo A esse canteio Veja de novo Arrumada bonita Do Leonardo E avançado Chegou Luiz Carlos E agora vamos para a cobrança De centenaio Está aí o Luiz Carlos E está aí o jogador Camisa número 11 O Vinho Atenção do Ricardo Pinto É o braço da desil Gol Tocou de cabeça Desiou para o fundo do gol Confira de novo Aí o lance Três para o time do Flamengo Zero para o Fluminense Aqui em Juiz e Fora Minas Gerais Tocou de cabeça Tudo certo aí Tudo certo Na despedida de Zico No Fla-Flu Está dando o Flamengo Três a zero É hoje uma falha aí na marcação A bola parada A cobrança do encanteio O jogador Wander Luiz Deixou a bola passar E o lançado só fez De uma caixinha De vinhando do goleiro Ricardo Pinto Mas vai Flamengo Vai o Flamengo Com Luiz Carlos Em cima da falha Do Fluminense Ele limpou Vai bater Progou Bateu E ponta de dedo Ricardo Pinto Botou para a linha Pula e pula E pula esse encanteio Conferindo de novo Vai no replay O Luiz Carlos Bateu forte na bola Mas que não se deu bem No chute A defesa foi muito boa Do Ricardo Pinto Mas o Luiz Carlos Ficiu E o Marcelinho Já está no aquecimento Com o preparador Fico Carlos Alberto Lanceta Olha aí o replay Fluminense que fez o gol De 3 a 0 A pouco Quase Quase Amplia Galera gostando Evidentemente De toda essa movimentação Da festa De Zic Está dando Flamengo 3 a 0 Diante do Fluminense 1.990 25 anos A rede global Globo 90 É nota 100 Clube do Atenante Do Globo Faça parte Desse time Vai descendo O filme do Fluminense O topo de Marcelo Barreto Buscando o DT A falta é que o DT Bateu rapidamente O Luizete no meio Pode até sair No lançamento Aí E o Flamengo Retomado Júnior trabalhando A tentativa de calcanhar A jogada do Júnior Sobrança para o time Do Flamengo Jogada foi boa Do Idem Mar Só que ele recebeu falta 1.990 25 anos A rede global Globo 90 É nota 100 É nota 100 A festa da torcida Sempre tem Kaiser Grande no sabor Grande na qualidade Kaiser Uma grande cerveja Você viu a volta Do garoto Luiz Carlos Está completo De novo O time do Flamengo Está ganhando Por 3 a 0 Do Fluminense Aqui no estádio Juiz de fora O Rio de vai chamando a atenção Do Marcelo Henrique E ganhou um cartão amarelo E ganhou um cartão amarelo O Marcelo Henrique E abriu mal Alexandre Torres Com muita competência Evitou o Renato Gaúcho Tenta na esquerda E a bola vai saindo Do horário eleitoral gratuito O Mariano fez o toque Quando o Bandeira Dava impedimento Árbio para o conferir É a vez do Fluminense Sair mais uma vez Buscando o campo de ataque Do lado esquerdo Só que não está valendo Ele mandou repetir a cobrança Vitor movimenta Deixa a bola com o Donizete Para lá Mexeu para cá E conseguiu abrir Do lado esquerdo Para a chegada Do Marcelo Barreto Passou o que passou Do Edmar De perna direita Armou Carlos André Da bola voltando Buscando o Marcelo Henrique Virou Repartida perfeita Do Júnior Aliviando a defesa No corte parcial Donizete vai dominando A bola Edson Mariano Alexandre Torres Virando do lado esquerdo Esse é Marcelo Barreto Ele vai protegendo O Edmar chegou com falta Desabateram o Marcelo Barreto Já movimenta pelo time Do Fluminense Flamengo na frente 3 a 0 Ele Fluminense encostando O corte de Rogério A saída do Edson Mariano Na antecipação Marcelo Henrique Vai partindo para cima Ganou o primeiro Marcelo Henrique Levanta no cruzamento O Silvio Tenta primeiro O Fluminense O Fluminense O Fluminense domina de graça O Fluminense domina de graça No corte do Marcelo Barreto Protege a bola Vitor Vander Luiz Marcelo Henrique Pediu na ponta direita Ele toca a bola Para o Marcelo Bateu para cima A bola A bola passou Mas ele ficou na falta Falta de Ailton Que estava lá na cobertura Do jogador Leonardo E o Ailton recebeu o cartão Marinho E Vander Luiz Recebeu a bola No cruzamento O Josimar Foi lá Rebateu Solizete Puxou Girou Corpo Vai tentando ali Pelo lado difícil Em três do Flamengo Agora Josimar termina Tomando a bola Empurra de lá Empurra de cá Bola saída Ele termina Dando falta No Josimar Mil novecentos e noventa Vinte e cinco anos Da Rede Globo A Globo noventa É nossa fé Colino A deliciosa proteção Refrescente do Flúor Para o seu sempre Aí o time do Flamengo O Idemar Deixando a bola Com o Renato Gaúcho Trabalhando o Renato Partindo para cima Alexandre Torres Vai tentando Fechar o ango Renato em círculo Tenta de calcanhar E termina Conseguindo esse terceiro Bola bateu Por último No Alexandre Como se acompanhou Aí o Renato Para lá Trinta minutos Mais de meia hora De jogo Você vai conferindo Aí no cantinho Do vídeo E o placar Continua todinho Do Flamengo Três a zero Diante do Fluminense Está querendo mais O Flamengo Vinho No que sentou Para o Idemar Felizete roubou No meio do caminho E quem roubou No meio do caminho Agora para o Flamengo Foi o Leonardo Armando jogada Vinho deixa a bola O Idemar toca Do lado esquerdo O Flamengo Leonardo Desfiada de bola Para o Ailton Deu faltando Vai ser Mais um No meio do Flamengo O Flamengo O Idemar Está aumentando Para quatro E você vai Acompanhando A reflexão Do lance Facílima Facílima A penetração Do time do Flamengo Na defesa Do Fluminense Trinta e um Minutos Jogados De futebol Segundo tempo Quatro Para o time do Flamengo Zero Para o Fluminense Aqui no estádio Juiz de Fora Em Minas Gerais A jogada Muito bem trabalhada Aliás O Flamengo Vem fazendo isso Desde o primeiro tempo Sai com todo mundo Muito bem Arrumadinho Consciente Apoia com seus dois laterais No meio do campo Avança E essa bola Vinda de linha de fundo Preparada Foi um passe E a chegada Do homem Que vem de trás Bateu firme Sem a menor possibilidade Goleada E vindo de fora E a última goleada Que o Fluminense Recebeu do Flamengo Também foi de 4 a 0 Do Maracanã O técnico Era o Otto Valentim O Fluminense Vendeu dois Dos principais jogadores Os últimos trates Do que ele tinha O zagueiro Edinho E o Zandia Eles foram Para o futebol da U Foram para o Grêmio E foram campeões da U Era o Renato O Renato O Renato recebe falta E o Tele Está aí nervoso Você está vendo O replay da falta A tentativa De chegada Do Renato O time do Fluminense Ele está Completamente desarrumado É verdade Que alguns jogadores Não estão Melhor da sua Forma Cétrica Eu diria até física Então É preciso tempo Esse campeonato Já acabou Para o ano que vem Ele pode se arrumar Porque tem bons jogadores O Torres Tem o Vitor Tem o Donizete São bons jogadores Ele tem um grande goleiro Ele pode dar samba Mas só o ano que vem E a bola Para o futebol do Flamengo Termina acontecendo O corte do Rogério Voltando para a remeça O lateral 1990 25 anos Da rede global Globo 90 É nota 6 Promoção da semana Promoção da semana Em todas as lojas Do Rei das Fintas Massa Super Concretina Lata de 30 quilos A 99,50 Aí o subimento Ander Luiz Termina perdendo a bola Partiu 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 Com vontade O Bugica Pela direita O show tem de Cautelhar Para o Renato Boa Cruzamento Voltando Toque do Torres A chance O guardeiro está lá em cima O guardeiro está em pedimento De Wiedemar Confira aí no replay A jogada A chance Estava lá dentro O jogador Wiedemar A confusão Do jogadorzinho Aí o guardeiro está em pedimento Jogadores do Flamengo Reclamaram Raul Reclamaram bastante É Olha aí Vocês viram No replay Foi pau a pau Ali Mas Mas realmente nada Vamos de novo ao replay Placar continuou apontando 4 a 0 para o time do Flamengo No fla-flu Aqui em Juiz de fora O Flamengo vai aproximando No toque do Torres Armação Uma jogada Deleitentou Demorou Bateu Bateu no Rogério Que saiu com bola E tudo para a linha de fundo Falou que é tiro de meta Tiro de meta para a cobrança O time do Flamengo O time do Flamengo Toda a cotada do campeonato brasileiro Os gols Melhores lances O tirateima As chances de cada um A decisão do torneio da morte Você vai ver amanhã No esporte espetacular Vamos curtindo os jogos Do domingo Domingo à noite Esporte espetacular Estará com você Arrumando a casa Mostrando Explicando tudo direitinho O time do Flamengo Sai para o jogo Ander Luiz Troca de perna Tentou lançar na frente O time do Flamengo Joga bonito Calmo E o Júnior complementa O passe para Luiz Carlos Leonardo vai com vontade Deu certo Passou bonito Do Marcelo Henrique Abriu na esquerda Acompanha o Renato deslocado A marcação é do Alexandre Torres Levou para a terra esquerda No lançamento A bola ficou no Alexandre Torres E aliviando aí Tocando para Marcelo Henrique Pelo lado direito Ele vai ultrapassando ali O Flamengo E vai com ele Agora o exército O que soltou Soltou com defeito Luiz Carlos Foi e recebeu Correndo aí na direita No primeiro plano Idemar E recebendo a bola Flamengo 4 a 0 Diante do Fluminense Na festa de despedida De Zico E já deixou o gramado Wander Luiz Deu certo a jogada A direita Marcelo Henrique Wander pediu Pode ser agora Não deu para o Dedei Chegada perfeita Agora ajudando Rogério foi lá Deu uma mão E soltou bola na frente E vai dando O Flamengo no contra-ataque A bola foi curtinha Tentativa do jogador Camisa 11 Vim E pelo Renato Deu tempo O time do Flamengo Trabalhar bem Com o Carlos André E daqui a pouquinho Marcelinho no time do Flamengo Flamengo domina com o jogo de março 1990 25 anos Da rede clube A Globo 90 É nota 6 Cartão de crédito No Bradesco Até 40 dias Para pagar O lado esquerdo Leonardo recebe O Flamengo 4 a 0 Olha o Dinho Renato arruma Vai levando Adiantou Perdeu No toque do Edson Mariano Torres apanha Sobra Vai conduzindo a bola Pelo time do Fluminense DT botou na frente Abriu na esquerda Para o Silvio Silvio prefere Recoar a bola Alexandre Torres Toca de primeira Tomizete Está pela meia esquerda Jogada dele É com o Silvio Levantou No cruzamento Rebate De qualquer jeito Leonardo Botando a bola Para a rendenda Lateral Aí a bandeira Vermelha Reinaldo Barros A bola saiu de novo E aquela primeira Até agora Não voltou Vamos ver se essa volta Está difícil de voltar O Marcelinho Está aí no detalhe Para você Garoto Marcelinho Vai entrar no time Do Flamengo Daqui a pouco Sai o Leonardo Com a camisa número 4 Sai portanto O Leonardo Para a entrada Do Marcelinho No time O Flamengo Cruzeiro lembrando a você Uma goleada grande Diante do Nau 4 a 0 Vai Marcelo Para a cobrança Marcelo Barreto Jogada de corpo Do DT foi Muito boa Não deu para prosseguir Carlos André Vem para o time Do Fluminense Marcelo Enrique Vira Prefere triplar Vai aproximando Carlos André Adiantou Perdeu Perdeu No corte Do Rogério Estou lá Descendo Flamengo Vai atacando Vai chegando Renato Gaúcho Ele vai aproximando Tocou no corredor Bugica tentou Mas não deu Pegou na costa Do Guzica Quer dizer O passo foi na costa Do Guzica Não deu para dominar E com a entrada Do Marcelinho O Indemar É o novo lateral esquerdo Do time do Flamengo Está ele aí na marcação Já desempenhando O seu papel Sobre Marcelo Enrique O DT vai aproximando Sorte do Marcelo Barreto Na tentativa do DT E a chegada do Júnior Vai levando o time do Flamengo O Júnior parou Para Marcelinho Vira o jogo Para a esquerda O lançamento Foi forte Muito alto Apenas Na arremesa lateral 1990 25 anos Da Rede Globo A Globo 90 É nota 100 Clube do Afinante Do Globo Faça parte Deste time Olha o Fluminense Que perigoso Deu certo para o Silvio E encostou Por cima do gol Apenas No tiro de retorno O time do Flamengo Vai ganhando Por 4 a 0 Vai passando Portanto Para 18 pontos Você vai conferindo A recepção Do lance Do Fluminense Com o Silvio Os jogadores Tiravam atrás Voltando O lançamento Ele tentou Colocar Num ângulo Muito difícil Com a perna Que não é A principal dele É verdade E saindo Tiro de mesa Para a cobrança Do Flamengo 4 o Flamengo 0 o Fluminense Cabeça na bola Fazendo 4 Vitor Respondendo Ailton Chegando Luiz Carlos Novamente Ailton Ele agora Prefere Na lateral Direita Com Josimar A marcação Com o Tomizete O Josimar Preferiu voltar A bola curtinha Para o Júnior De perna esquerda Até Marcelinho Dominou Pediu falta O Luiz Falou Que não houve Lançamento É longo O Tomizete Chegou na hora De apapar A jogada O Indemar A bola saindo Para render Para o lateral E confere De novo No replay Tentativa Do Marcelo Henrique O Indemar Foi mais de certo E tem a cobrança Do arremesso lateral Pela direita Para o time Do Fluminense O que acontece Agora Vitor recebe a bola E recebe a marcação Do Luiz Carlos Toca a bola Para arremesso lateral Agora portanto É do time Do Flamengo 4 o Flamengo 0 o Fluminense Outro acesso Que a torcida Não vai esquecer Jamais A despedida Do Vico No Flamengo Onde o Vico Abriu o caminho Para uma grande vitória Até agora 4 a 0 Júnior Júnior tocou Para Budica Primeira não deu certo Segura Budica Recupera Josinato tocou Na frente Para ele Ele armou Boa jogada Com o Luiz Carlos Rola no meio do campo Vinho Para lá dos 42 minutos Olha o Ailton Olha o Ailton Olha o Ailton Que foi do Budica O toque fatal 5 para o time do Flamengo 0 para o Fluminense Aqui no Juiz de Fora E paga o Juiz de Fora Em Minas Gerais Jogo de festa Para a torcida De cumprimento Já estava cabisbaixo O Budica Porque não tinha feito o gol Numa chance de testas O Budica foi lá E participa também Da festa De despedida Do Vico Como jogador profissional E a atual diretoria Do Fluminense Se despede Como entrou no clube Sem ganhar Qualquer título Desde que as filhas Três anos atrás A única diretoria Do clube Que não conseguiu o título Foi a de Luiz Mungel Então Fábio Egito É o segundo presidente Fluminense Que entra E sai sem conquistar Três anos Então o Fluminense Nunca foi tão fácil Hein, Raul? Foi muito fácil O time do Flamengo Sempre foi melhor Que o time do Fluminense Fez cinco gols Do Ricardo Que não falhou Em nenhum deles Com todos indefensáveis Todos Em um ângulo Longe dele Quer dizer O Flamengo realmente Fez uma partida Muito boa Fez a felicidade De acertar sempre O lugar onde o Ricardo Finto Não conseguia chegar Uma partida brilhante Pelo gol Que o Vicky fez de falta Pelo lançamento Que ele fez ao gol Do Renato E lá vai o Flamengo Querendo mais O Flamengo está querendo O celular descendo O Vinho partiu para cima Leonardo pediu Ele tocou Vai sair mais um Tentou Triplou Bandeira está lá em cima Bandeira está lá em cima O primeiro árbitro confere O incidimento do Leonardo Leonardo passava Aliás O Itemar que passava E no toque Para eles O árbitro Bandeira Da incidimento O árbitro Acompanhou Desenvolvimento Da jogada Pelo lado esquerdo Na tabela Mais uma Do time do Flamengo Aí o Fluminense toca a bola O Vitor domina Bola fica no meio do caminho Vinho partiu para cima de novo Aí o Tom pediu na esquerda Tem muita gente pelo meio Também pedindo Ele vai só Limpou O Marcel termina Ficando na zaga Aí Marcelo invista Para lá Dos 45 Está na frente O time do Flamengo 5 a 0 Diante do Fluminense No jogo festivo Da despedida do Zico Aqui em Juiz de Fora E tem um torcedor do Flamengo Aqui atrás Dizendo que o presidente Saber Que o Fluminense Não queria homenagear o Zico Mas o que fiz o Zico E saiu o resultado Esse é Carlos André Tocou para Marcelo O Henrique Partiu para cima de o Idemar A bola passou Apareceu o Rogério E tocou para a arrebeça O lateral Marcelo existe Na cobrança do arrebeça Dedei tentou Mexeu para lá Para cá Está sem ângulo Dedei Para levantar A bola na boca O jogador do gol O jogador do Fluminense O jogador do Fluminense O Idemar Cobrou o arrebeça O Luiz Carlos vai levando Pelo time do Flamengo Fez um bom lançamento Para o Marcelinho Ele vira o jogo Na direita E o Tontino Certo Júnior Flamengo pressiona Está querendo mais Olha o passo Para o Renato Está pegando a linha Do futebol do Renato Cruzamento O Carseiro voltando O Flamengo E pede a bola Marcelinho arrumava O Jorge fez um Corta-luz Filigoso Ali Mas o Fluminense Termina saindo jogando Estamos nos descontos 5 a 0 Flamengo na frente A bola nos braços Do goleiro Zé Carlos Vai terminar o jogo Domina Marcelinho Renato Chega e toca na bola Marcelo Barreto Luiz quer jogo Embora deixei Do lado esquerdo Do Filvio Aí você acompanhou tudo Está vendo O tiro de retorno O árbitro Aloysio Viúgue Está querendo o jogo ainda Mais de dois minutos E o desconto Que ele está dando Até agora Vai embora Zinho A bola passou Do Héctor Mariano Mas houve a falta O Zinho não conseguiu passar Saiu árbitro Aloysio Viúgue Apontando o local Para a cobrança Da falta Pelo time O Flamengo O Flamengo está parado Em cima do Fluminense 5 a 0 Ricardo Pinto Preocupado Saiu árbitro do jogo Autorizando a cobrança Da falta Ailton cobra curtinho O Zinho recebe Luiz Carlos Trabalhando Mas termina Desarmada O jogador Alisa 11 Vinho Retomada Pelo time do Fluminense Bola na direita Pelo time do Flamengo Na direita Renato O Vitor fechado Ali na marcação Luiz Carlos Vira o jogo O Idemar Abriu do lado esquerdo O Zica Está seguindo A bola lá dentro Ailton Tenta o passo Curtiu Não deu certo É Tomariano Para Marcelo Aí Ele partindo Para cima Joga pelo meio Mas de graça A bola é recuada Até o goleiro Zé Carlos O Alexandre Diung Vai seguir a bola Ele vai encerrar Para o jogo Pede a bola Aponta Para o meio Termina 5 para o time do Flamengo 0 Para o Fluminense Você fica agora Com a novela O Sexto dos Anjos 1.990 25 anos Da Rede Globo A Globo 90 É nota 100